Pessoal, fazer um vídeo aqui bem rapidinho, como saber o nível da sua conta GOV.BR Várias pessoas tem dificuldade em relação a isso Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Inscreva-se e deixa o like, tá pessoal? Ah, não esqueçam de me seguir aqui no Insta, tá pessoal? Eu sempre estou lançando novidades em primeira mão Agora chega de enrolação Para saber o nível da sua conta no site GOV.BR Que é o nível ou prata ou ouro ou bronze É bem simples, tá pessoal? Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão acessar aqui o Google, certo? E vai digitar GOV Vocês vão acessar esse site aqui que eu vou deixar o link na descrição do vídeo Acesse.gov.br Eu vou clicar nessa opção Pessoal, eu estou fazendo pelo computador, mas dá pra fazer pelo aplicativo também Eu sei que algumas pessoas estão com dificuldade de acessar pelo aplicativo Mas aí você tem que acessar em horários diferentes Eu vou acessar pelo site mesmo que é bem mais fácil Então pessoal, eu vou colocar minhas informações aqui Vou vir aqui em continuar E vou colocar a senha e vou vir aqui em entrar Bom, para saber o nível da sua conta no site GOV.BR É simples Vocês vão clicar nessa opção aqui de privacidade Aqui em privacidade, pessoal Vocês vão clicar na opção selos de confiabilidade Que é gerenciar a lista de selos de confiabilidade Vai clicar nessa parte Clicando aqui, pessoal Ele vai te mostrar qual são os níveis Na verdade, os selos Antes de fazer o cadastro vincular ao banco A minha conta era bronze Como vocês podem ver aqui Eu vou até marcar em vermelho para vocês Conta básica bronze Aí eu acessei uma daquelas opções Que eu poderia ter a conta prata Era o cadastro Vinha a Internet Bank Que eu fiz aqui em relação ao Bradesco Então se eu descer um pouquinho mais abaixo aqui Como eu falei para vocês no vídeo anterior Que eu já vou deixar linkado aqui para vocês Como subir de nível Aqui tem os bancos que você pode subir de nível E ser o prata pelo menos Que é um desses bancos aqui Banco do Brasil, Caixa Econômica Ou Santo André E entre os outros aqui E aqui a conta ouro É cadastro validado por biometria facial No site da TSE Que isso aqui também é mais fácil Ou cadastro via certificado digital Beleza? Então para você saber de nível Qual que é o selo de confiabilidade aqui Qual que você tem Se é o prata, bronze ou ouro É só você acessar o site por aqui E clicar naquelas opções Que eu mencionei aqui no começo desse vídeo Simples, fácil e rápido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui!